Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E rapaziada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale E olhem só manos, pra começar eu quero falar da skin da Arlequina Eu já tinha comentado que possivelmente a skin ia ser lançada hoje né, por conta da estreia do filme nos cinemas Mas era apenas uma teoria nada confirmado Porém hoje foi confirmado pela própria Epic Games que a skin vai aparecer na loja hoje a noite Olhem só o que eles colocaram lá no site deles Arlequina chega ao Fortnite Me trata como um jogo e eu te mostro como se joga Arlequina, a icônica donzela da destruição de Gotham City Chega ao Fortnite no dia 6 de fevereiro né, mais conhecido como hoje Às 9 horas da noite no horário de Brasília A loja de itens apresenta o pacotão Arlequina Ou seja, vai ser um pacotão que inclui a skin da Arlequina E as picaretas bastão da Arlequina e piada areta Se você curte uma brincadeira, a Arlequina chega com novos desafios Que a transformam de Arlequina monstrinha em Arlequina sempre fantabulosa Então o novo estilo dela né, que você desbloqueia completando certos desafios E olhem só o que eles colocaram lá no final, uma parada bem importante A Arlequina fica na loja de itens até o dia 17 de fevereiro Então você vai ter bastante tempo né, pra poder comprar a skin Ela vai ficar na loja aproximadamente 10 dias E isso é uma notícia muito boa Afinal você pode farmar V-Bucks no salvo mundo né, sem pressa nenhuma A skin vai ficar na loja até o dia 17 desse mês Mas uma coisa que muita gente tá me perguntando É se a skin vai ser vendida somente aí no pacotão Ou se ela também será vendida na loja separadamente pro V-Bucks, pro 1500 né Já que se trata de uma skin da raridade épica E manos, eu não sei A skin vai ser lançada hoje à noite Então só hoje à noite mesmo Pra gente saber se ela somente fará parte do pacote Ou será vendida separadamente na loja também, ok? Mas temos 3 opções Olhem só, a primeira opção é que vai ter somente o pacotão dela Da skin 2 picaretas sendo vendido por dinheiro real A segunda opção é que vai ter o pacotão sendo vendido por V-Bucks E a terceira opção é que vai ter o pacote por V-Bucks E também a skin vendida separadamente por V-Bucks na loja Eu prefiro muito mais essa terceira opção Mas é claro, eu não sei a resposta só hoje mesmo né Pra gente saber se a skin fará parte do pacote Ou se ela será vendida separadamente também, ok? De qualquer forma a skin é muito bonita E ela vai ser lançada hoje à noite Então se você quiser comprar a skin me apoiando Eu vou ficar muito feliz mesmo, de verdade Se você quiser colocar meu nick BKS Vagabes Na opção apoia o criador da loja Com certeza você vai dar um apoio tremendo aqui pro canal Eu também quero comentar nesse vídeo, manos Uma teoria que eu achei muito interessante A respeito do áudio vazado ontem na atualização Da versão 11.50 Tipo assim, num dos vídeos que eu postei ontem aqui no canal Eu mostrei nenhum áudio encontrado dentro dos arquivos Extremamente bizarro E ninguém sabe se o áudio de fato vai ter alguma relação com o futuro evento do jogo ou não Já que o áudio de fato é muito bizarro mesmo E um detalhe é que se você colocar o áudio no espectrograma Aparece uma imagem de um rosto de um gato e de um peixe morto Como dá pra ver aí na tela Então muitas pessoas pensaram ontem que na verdade Esse áudio foi apenas uma trollagem por parte da Epic Games Só que manos, surgiu uma teoria na comunidade Que eu acho muito da hora falar que nesse vídeo Pra mim pelo menos faz sim bastante sentido até Não sei se vocês sabem manos Mas gato em inglês é cat E peixe em inglês é fish Que são os dois animais que aparecem no espectrograma desse áudio vazado né Então se você unir essas duas palavras Forma a única palavra catfish, correto? Aí você me fala Beleza, essa palavra não significa nada Não é bem assim manos Catfish é uma gira que tem sim um significado bem interessante Olhem só Catfish é uma gira designada para uma pessoa Que possui um perfil falso em redes sociais E mantém um relacionamento online com alguém Que não sabe sua verdadeira identidade Ou seja, resumindo Catfish é uma pessoa que tem um perfil falso né E manos, olhem só Todo mundo tá ligado que a história do jogo nessa temporada Se resume em alter ego E eu também já comentei no canal o significado dessa palavra Que é um segundo eu, um substituto perfeito Tanto é que praticamente todas as skins desse passe de batalha Tem duas versões A versão do bem e a versão do mal Assim como a medicina tem a toxina O gluposo tem o lodoso O bola preta né Tem o bola branca e tudo mais Então o significado de alter ego É um segundo eu E o significado de Catfish é um perfil falso Sinceramente manos Tudo meio que se encaixa tá ligado Então talvez o áudio bizarro vazado ontem Não foi uma trollagem por parte da Epic Eles colocaram de propósito né Dentro dos arquivos Pra galera ver que no espectrograma Aparece a imagem de um gato e de um peixe Assim fazendo referência a essa palavra né Catfish E quem sabe dando uma dica em relação ao futuro Aí da história do Fortnite Battle Royale Só que por enquanto essa teoria ainda não se desenvolveu O pessoal né Apenas discutiu né Sobre o significado dessa palavra Então se você tem alguma teoria interessante Em relação ao perfil falso e alter ego Fique à vontade né Para deixar aí embaixo nos comentários Sinceramente na minha opinião É muita coincidência o significado de Catfish Ser bem parecido com alter ego tá ligado Eu acho que sim tem alguma relação Com o futuro da história do jogo Só que é claro Apenas uma teoria Pode ser que não signifique nada né Mesmo assim Deixe embaixo nos comentários A sua opinião A respeito desse assunto bem importante aqui E agora rapaziada Eu quero mostrar pra vocês Uma concept que eu achei muito interessante mesmo Que foi postada lá no Reddit Pelo usuário chamado Comic Gamer1994 Ele colocou nessa imagem Uma ideia muito simples Mas que eu achei muito da hora Que tem relação com a picareta do Gluposo Que é desse passe de batalha Todo mundo tá ligado Que essa picareta épica É digamos que gelatinosa né Então ela muda em até 3 formas diferentes Ao decorrer da partida Ela tem o formato dela Da picareta padrão Tem também o formato de marreta E o formato de um machado Então quanto mais você usa a picareta na partida Ela vai mudando sua forma automaticamente Então a ideia dele é justamente Que você consiga escolher esse estilo dela Antes mesmo de entrar na partida Ou seja Dentro do seu inventário Então ele colocou como se fosse 3 estilos novos para a picareta O estilo dela do machado Da picareta E também da marreta Tá ligado Então se você usa bastante essa picareta Com certeza essa é uma ideia que você vai gostar E vai querer que seja lançada no futuro do jogo Eu dei uma olhada nos comentários E o pessoal gostou demais Aprovou mesmo essa ideia postada No Reddit há 3 dias atrás Sinceramente eu gostei bastante aí Da ideia da Epic Games Colocar uma picareta né Com vários estilos Só que será melhor né Você poder escolher de fato Antes de entrar na partida E também vai ter a opção Para você mudar automaticamente Ao longo dela Assim como a gente conhece atualmente Ou seja Não atrapalharia ninguém Apenas estilos a mais Para você escolher né Enfim achei uma ideia bem bacana Deixe nos comentários Se você também gostou dessa ideia Ou não E bom Já que eu toquei agora No assunto de itens e tudo mais Eu quero comentar sobre uma Asa Delta Que está sendo desenvolvida Pela Epic Games De acordo com o Leaker Hypers Já faz um bom tempo Que tem uma Asa Delta Chamada Nuke Que está sendo desenvolvida Até hoje é claro Não foi lançada Só que mano Um detalhe Nuke Traduzindo Será uma bomba atômica Tá ligado E a imagem dá pra ver Que no caso É de fato Uma bomba atômica De Asa Delta Então eu não sei Qual que é essa ideia Da Epic Games Se eles vão lançar Essa Asa Delta No futuro né Mas enfim Achei um detalhe interessante Pra falar a vocês Que a Epic Games Está desenvolvendo Uma Asa Delta Que é uma bomba atômica A ser lançada No futuro do Fortnite E ontem galera Com o lançamento Da atualização massiva Chegou no jogo também O novo sistema De física Caos Do Real Engine Correto Só que claro né Com a chegada Desse novo sistema Importante Muitos bugs Vieram com ele também Então o pessoal Tá reportando vários Desses problemas E o principal Pelo que eu notei É o bug do barco Então se você Tava sofrendo com um barco Fique sabendo que em breve Esse bug vai ser corrigido Olhem só o que eles colocaram Lá no Twitter oficial Do Fortnite Estamos investigando Os problemas Relacionados com o novo Sistema de física do jogo Entre eles O de barcos Caindo do mapa Ao atravessar estruturas Ou ao cair De grandes alturas E bom Outro bug Que chegou ontem No jogo Um bug bem crítico É que o pessoal Tava conseguindo atravessar As paredes Fazendo um certo glitch Que eu até mostrei pra vocês Num vídeo que eu postei ontem né Só que fique sabendo Que agora o bug Já foi corrigido Olhem só o que eles Comentaram sobre isso Soltamos uma solução Para acabar com os jogadores Passando através das paredes Obrigado a todos Que reportaram o erro Então agora nesse bug Já foi 100% corrigido Ok? E por fim Curizada O último assunto Que eu separei aqui É sobre esse vídeo Postado lá no Reddit Pelo usuário Chamado Zero Moose Rising Eu acho que é assim que se fala Que ele mostra um possível problema No Bloom dos rifles Bom O Bloom É uma parada Que tem todos os jogos de tiro Tá ligado? Quando você tira com o rifle Né diversas vezes seguidas A precisão Sempre acaba piorando Aí né Quanto mais você tira Mais a precisão vai piorando Correto? Só que tipo assim A Scarlet Dourada Tem uma precisão muito boa Porém nesse vídeo Ele mostra que o Bloom dela Também tá muito Muito ridículo Enfim Olhem só esse vídeo aí Como deu pra ver Manos O primeiro tiro pegou No oponente Já que o primeiro tiro É sempre 100% preciso Só que o resto dos tiros Que ele deu consecutivamente Tava tipo Exatamente Mirado Certinho No oponente E nenhum deles Acertou o inimigo Tá ligado? E nos comentários Eu vi que tem muita gente Reclamando Na questão do Bloom E das armas Ultimamente Eu já comentei sobre isso Acho que faz algumas semanas Atrás E até agora A galera tá reclamando Nessa questão Enfim Deixe embaixo Nos comentários Se você acha Que o Bloom dos riffs Principalmente da Scar E da M4 Estão bem ridículos Ultimamente no jogo Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixe embaixo Nos comentários A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui O que você achou Da teoria que eu falei Sobre Catfish Aí do espectrograma Do áudio vazado Que mostra É um significado interessante De um perfil falso Se você acha que de fato Essa teoria faz sentido E tem relação Com o Alter Ego E a história do jogo Nessa temporada Eu achei a teoria interessante Mas é claro Quero saber as opiniões De vocês também E se você gostou do vídeo Manos Deixa o like Porque não custa nada E me ajuda muito E não se esqueça De mandar esse vídeo Para os seus amigos Que adoram saber Das notícias e novidades E também aquele seu amigo Que adorou a skin da Arlequina Quando ela foi vazada ontem Para ele ficar ligado Que hoje à noite Às 9 horas da noite No horário de Brasília Ela vai ser lançada Na loja de itens Então é isso Manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falows E eu fui E aí Vamos lá.